Olá, meu nome é Hugo Fiolho e a minha história com máquina de lavar roupa começou há muito tempo atrás. Eu acho que assim, a memória, a maior memória que eu tenho é, assim, da minha mãe lavando roupa na máquina e no tanque. E eu tinha um balde, um tamborzinho preto assim, e ela me dava algumas peças de roupa que eu ficava rodando lá e mexendo no balde. Eu lembro assim, tipo, parece que eu vejo aquele menininho lá brincando com o balde de lavar roupa. E o meu sobrinho, parece que ele nasceu com isso, porque ele faz essas mesmas coisas e é muito engraçado. E aí a gente vai criando, criando essas coisas. Eu lembro quando a gente, a minha mãe comprou a primeira máquina frontal que ela comprou usada. Nossa, era uma máquina assim, destruída. Mas assim, lavava roupa e tava tudo certo. Eu troquei essa máquina, depois, obviamente, a gente começa a trabalhar e ganhar um dinheirinho. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma máquina de lavar roupa pra minha mãe, que no caso eu lavava roupa. E aí a gente vai passando, vai mudando de casa e vai surgindo novas máquinas. E um belo dia eu comprei um casal de máquinas, que são as vermelhas, super famosas no canal e tudo mais. E não feliz com aquela lá, eu comprei mais uma máquina. Chegou um dia que me perguntaram assim, por que você tem tanta máquina pra lavar roupa de três pessoas? Aí você para, pergunta e fala, nossa, pior, né? Por que tem tanta máquina? Porque eu gosto, né? Só que o simples lado de falar, eu gosto de máquina, não me dava o direito de comprar mais máquinas. O que que eu fiz? Abri uma lavanderia. Pra explicar, provavelmente, a compulsão por máquinas, né? Hoje a lavanderia tem 24 máquinas. E eu lembro que quando eu resolvi abrir a lavanderia, todo mundo tem medo de abrir um negócio, né? Tipo, ai, vou abrir um negócio, vou largar o meu emprego fixo, minha carteira registrada, pra ir pro vazio. Sei lá o que que vai acontecer. Fui. E foi assim. Foi maravilhoso. Porque você começa a trabalhar com o que você gosta. Você começa a trabalhar mais tempo do que você trabalhava. Isso é óbvio. Quando você abre um negócio, você sempre vai trabalhar mais do que você trabalhava. Não deixa de ser estressante. Porém, o retorno financeiro começou a vir. Então, eu vi que o negócio era mais rentável do que o meu emprego que eu tinha de carteira assinada. A lavanderia começou a aumentar. Então, de quatro máquinas eu fui pra cinco. Depois eu fui pra seis. Precisei mudar a lavanderia da minha casa. Porque eu comecei a lavanderia da minha casa e eu não tinha mais espaço pra manter a lavanderia. Eu abri um... Aluguei uma casa somente pra lavanderia. Então, eu dividi. Lá vai ser máquina, aqui vai ser de passar, aqui vai ser... Separei toda a casa. Montei a lavanderia. De seis máquinas eu fui pra dez. Doze, quinze. Teve uma leva de máquina que eu consegui. Comprei quatro máquinas de uma vez. E assim, vai aumentando. Recentemente, há mais ou menos uns dois anos, eu resolvi entrar pro... Pro Instagram. Porque as pessoas... Meus amigos falavam, ah, você precisa compartilhar essas dicas. Precisa ensinar as pessoas e coisa assim. Falei, vou mandar pro Instagram. Entrei com o Instagram. Deu muito certo de responder as caixinhas. Ajudar. Ajudar a escolher máquina. E as pessoas sempre vêm agradecendo. Falando, nossa, eu não sabia que eu fazia isso de errado. Nossa, mas foi só eu aumentar a quantidade de sabão que eu consegui resolver N problemas. Então, assim... E você... E é legal ajudar as pessoas. Então, você consegue atingir, tipo, pessoas do mundo inteiro. Muita gente do Brasil. E as pessoas, às vezes, ela manda uma caixinha, você responde. E ela resolve um problema que ela tinha numa lavanderia de... Anos. De muito tempo. E em um minuto, tipo... Ai, você ajuda, né? Você acaba ajudando as pessoas na... Ali. Em tempo real. Muita gente brinca que eu não costumo responder mensagem. Então, eu já abro as caixinhas justamente por isso. Se você tem uma dúvida, você tem uma pergunta, manda lá que nas caixinhas eu consigo responder. É muita, muita mensagem. Muita mensagem. E aí, acaba que mistura o WhatsApp da lavanderia, Instagram e vira... Enfim. As mensagens, elas são respondidas. Nem sempre tão rápidas, mas são respondidas. E o Instagram veio aí pra ajudar a... Ajudar as pessoas. Então, a gente acaba ajudando muito. Junto com essa questão de ajuda, surgiu o quê? O Google. Vamos juntar todas essas informações do Instagram? Porque, assim... O Instagram tá tudo lá. Então, você precisa... Se você acompanha no dia a dia, você vai recebendo dicas e tudo mais. Surgiu o quê? A ideia é de montar um curso chamado Do Cesto ao Guarda-Roupa. Onde nós vamos passar desde a escolha do cesto ideal. Qual cesto você... Quais são os melhores cestos pra você armazenar roupa? Como separar roupa? Como fazer uma separação ideal? Joga na máquina, produto certo, tira e você não tem problema de... Ai, do jeito que saiu da máquina, ficou. Não. Isso vai... Ela sempre vai sair boa. Porque você já... Você já tá acompanhando o processo. E você sabe que se você jogar na máquina dessa forma, vai dar certo. Do cesto ao guarda-roupa, a gente precisa passar a roupa. Então, a gente vai ensinar a passar a roupa. Todas as dicas que a gente usa na lavanderia pra passar a roupa, passar a camisa, passar a camiseta, jeans, lençol, tudo. E como a gente vai organizar isso dentro do seu guarda-roupa. Você não tem espaço? Vamos fazer uma dobra que caiba dentro do seu espaço. Você tem mais espaço? Vamos dividir esse espaço. E foi onde surgiu a ideia do curso. Vamos gravar o curso? Vamos gravar o curso. Gente, não é fácil gravar um curso, tá? Nossa. Toma um tempo. E exige, assim, muito... Exige muita coisa pra você gravar o curso. O curso tá pronto. Tanto que faltam pouquíssimas aulas serem gravadas. E, basicamente, é essa a história do Hugo. Então, eu acho legal também uma outra coisa que a gente vê bastante no Instagram. Tem muita criança, muito adolescente que gosta de máquina de lavar roupa. Dá do eletrodoméstico máquina de lavar roupa. E a gente se identifica. Hoje em dia, as pessoas normalizam. É muito mais... É muito mais livre. Tipo, a pessoa gosta de máquina de lavar. É legal. Tanto que eu vejo pelo meu sobrinho. Tipo, ninguém fala... Ai, não. Sai da máquina. Ai, isso é coisa de mulherzinha. Ai, você não tem que lavar. Ninguém mais fala isso. Não acontece mais essas coisas. Então, tipo... Quer ficar lá na máquina? Fica na máquina. A gente pode na máquina centrifugar pra ela lavar. E, enfim... Antes tinha... As pessoas, eu acho que recriminavam mais isso. E hoje é bem mais aberto. Os pais fazem festa com o tema de máquina de lavar roupa. Ah, o meu aniversário com máquina de lavar roupa foi de 32 anos. Mas, enfim... Tá tudo certo. É isso aí. E agora nós ajudamos pessoas no Instagram. Vamos ter um curso pra você poder aprender tudo do zero. Da roupa suja até ela ser guardada. E tudo lá é disponível pra você consultar e aprender tudo que precisar. Eu quero aproveitar que você chegou até aqui. Conheceu toda a minha história. Já sabe o que vai acontecer. Dia 7, 8 e 9 de dezembro. Às 20 horas. Nós vamos fazer três lives. Chamada No Novo Ciclo. O Novo Ciclo, ele entra... Ele entra... Ele entra a lavagem de cachorrinho. Ele não entra a lavagem de cachorro. O Novo Ciclo são... Vão ser três aulas. Lavagem do branco mais branco. Do branco perfeito. A gente vai falar de como deixar cachorrinho preto, renda igual a camiseta. Vamos comentar também. E sabe aquelas roupas de graxa, terra, sujeira pesada? Isso vai ser tema de uma das aulas pra gente passar toda essa aula. Então, venha com a gente pra conhecer o Novo Ciclo, que vai acontecer. 7, 8 e 9 de dezembro. Faça as inscrições no link da Bill, porque o Novo Ciclo é privado, tá? Ele não vai ser aberto. Ele só vai... Você só vai ter acesso ao Novo Ciclo se você fizer a inscrição. Então, se inscreva e aguarde a notificação. O Novo Ciclo se você fizer a inscrição.